A 31ª edição do Oktoberfest começou na noite de quarta-feira e a abertura oficial da maior festa alemã do Brasil foi marcada pela sangria do primeiro barril de chope. A sangria do primeiro barril de chope ocorreu às 10 horas da noite no setor 3 do Parque Vila Germânica. O prefeito, Napoleão Bernardes, acompanhado de autoridades do Estado e também do Brasil, prestigiou o evento. O cerimonial teve início com a entrada dos monges, conduzindo tochas, as bandeiras oficiais e o caneco da 30ª edição. Em seguida, após os pronunciamentos, o prefeito Napoleão Bernardes saudou os blumenauenses e turistas e destacou que a festa é uma extraordinária experiência para celebrar a cultura, a tradição e a história da cidade. O cerimonial encerrou com a tão aguardada sangria do primeiro barril feita pelo prefeito, o ministro do Turismo Vinícius Lages e pelo presidente da Santur, Valdir Valendowski. Após a cerimônia, o público curtiu a primeira das 19 noites da Oktoberfest.